Olá gênios e gênias tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos falar sobre a Olga de lágrimas de amor mas antes não esquece de se inscrever no canal e já deixa seu like tá bom que vocês sabem que me ajudam bastante então vamos para o vídeo Olga dá luz a uma menina em lágrimas de amor e Romulo não tolera não tem um neto finalmente chega o momento em que todos esperavam o nascimento do filho de Olga ops quer dizer filha sim uma menina todos sabem que Olga está doida para ter um filho homem mas tudo fica fora de controle quando o médico anunciar a família que nasceu uma menina saudável e bonita Patrícia e Mercedes ficam muito felizes mas Romulo começa a gritar bater e querer processar porque ele disse que queria um neto e não uma neta e não pode dizer a todos essa notícia Olga começa a rejeitar seu bebê porque ela sente que é sua culpa e que falhou com seu pai e não quer alimentar sua filha então Olga quer colocá-la em um abrigo mas Mercedes faz com que essa decisão não é certa e faz Olga entender como é maravilhoso esse pouco de vida Olga então beija sua filha e pensa que é o mais bonito de tudo ela dá-lhe comida e acalma as coisas então pessoal é isso não esquece de se inscrever deixa seu like confere nossos vídeos ativa as notificações para você receber toda vez que postamos vídeos aqui no canal comenta abaixo que você achou tá bom um super beijo tchau tchau e até o próximo vídeo Música Música